A Assembleia Legislativa repassou 5 milhões de reais para o governo do estado para auxiliar os municípios mais atingidos pelas chuvas. O repasse financeiro foi acordado em uma reunião da mesa diretora da casa com o governador do estado. Inicialmente a nossa oferta era para comprar 25 mil cestas, 25 mil cestas básicas, 200 mil litros de leite, 200 mil litros de água potável. O governador preferiu criar um fundo da defesa civil e esse fundo então vai destinar os acontecimentos às famílias que estão sofrendo muito mais. O valor repassado é fruto de uma gestão que tem priorizado a economia do dinheiro público. Esse valor é resultado de uma economia feita pela Assembleia Legislativa no orçamento de 2013 e a Assembleia jamais poderia deixar de se posicionar junto ao cidadão do nosso estado diante de uma situação de calamidade como nós estamos vivendo. Além do repasse financeiro, os deputados se colocaram à disposição para convocar reuniões extraordinárias e acompanhar o executivo em visitas ao estado. Em caso de querer convocar extraordinariamente a Assembleia, nós estamos a posse, nos colocamos à disposição para ir com ele nos lugares afetados. Ou seja, nós estamos de plantão permanente junto com o governador, junto com os prefeitos, passando esse momento difícil como está passando a população capixaba. As chuvas que caíram nos últimos dias deixaram todo o Espírito Santo em estado de alerta. Dos 78 municípios capixabas, mais de 40 foram fortemente afetados. Dados da defesa civil estimam que mais de 25 mil pessoas precisaram deixar suas casas. Dados da defesa civil estimam que mais de 25 mil pessoas precisaram deixar suas casas.